A torcida do Barueri fica nesse cantinho, eclético, em camisa do Milan, casaco da Ferrari. No próprio estádio, eles estão em minoria, passam os torcedores do São Paulo. E rapidinho ficaram felizes com o Washington. Boa bola pro Washington, chegada boa, pode fazer o gol, hein? Gol! Ele recebeu de Marlos, e aos 13 minutos de jogo fez 1 a 0. Pra quem até bem pouco tempo amargou um jejum de gols, a fase tá muito boa. Passou um momento difícil, não só eu como time, mas nada melhor do que você depois se reerguer, como toda minha vida foi assim. E o Denis, hein? Virou o titular depois do último jogo, quando o Bosco se machucou. É o que todo jogador espera, sair jogando. Mas numa partida de futebol existem os bons e os maus momentos. O Everton deu um passe cheio de estilo, e o Ralf chutou. Colossão pro Raul. Chegou e bateu pro gol! Gol! Que momento do Denis. O goleiro do São Paulo foi mal, hein? Uma bola muito difícil, ela fica na frente do goleiro, você não sabe, o trope tá rápido, tá meio úmido ainda. Mas é preciso dar valor aos erros. É assim mesmo, a gente tem que aprender e tentar na próxima fazer a defesa. O goleiro aprendeu rapidinho, o Val Baiano viu. Sobrou lá pro martinheiro, o Val Baiano, hein? A sorte do Denis, o Dagoberto mandou pra área. O zagueirão do Barueri fez uma lambança, e o colega dele, zagueiro André Dias, matou para o São Paulo, 2 a 1. Do São Paulo! Mas o que é esse negócio de momento? Minutos depois, o André sentiu uma contusão muscular, e deixou o campo. E o Washington? Lá pelos 15 minutos do segundo tempo, ele reclamou que essa bola teria saído. Levou o cartão amarelo. Mas continuou batendo boca com o árbitro. Eu perguntei pra ele, por que você me deu amarelo se eu não falei com você? E aí eu falei assim, foi sacanagem sua. E aí nessa hora que eu falei sacanagem sua, ele foi lá e me expulsou. Definitivamente, não era o momento para isso. Ele sabe que o gesto dele não foi legal, ele sabe que ele não deveria ter reclamado. Já o Val Baiano está numa excelente fase, artilheiro do Brasileirão com 9 gols. Mas não dá pra entender como ele perdeu um gol desse. Val Baiano, artilheiro! Tem dia que não dá, tem dia que não dá. Com um jogador a menos, o São Paulo sofreu. Mas foram os melhores momentos do Denis. E o Barueri tentou de todo jeito. Avançou, colocou o Denis, toca na bola. Tem dia que não dá, tem dia que não dá. Mas ele segurou a vitória do São Paulo. A primeira fora de casa, depois de quatro meses. É o reconhecimento do trabalho da semana inteira. E mais até o próximo jogo, a tranquilidade pra gente trabalhar. E mais até o próximo jogo.